All you people in the house, get up and scream and shout Say hey, 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 hey Prazer, deve te calou Concento só calado, manda ele na voz Por essa, é o futuro esperado O quadro Chá, pulé Chá, pulé Chá, pulé Sabe o bom da mão, né? Sim, um, dois, três e... Fala, baralhos! Tudo bom com vocês? E a gente tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal Não, Pedro Não, Pedro Fala, baralhos! Tudo bom com vocês? E a gente tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje Eu trouxe a participação especial aqui do Henrique Diniz O canal dele vai tá aqui na descrição Se inscreva, tá, garotas, meninos? Tudo bom? A gente vai tá fazendo aqui com vocês Uma tag Uma palavra e uma música É, a tag é uma palavra e uma música Se você não conhece Eu vou explicar agora, tá bom, amiga? Pode só falar Pode só falar Pode só falar Ok Ok Então tá A nossa amiga Gisele Ela vai tá aqui Bem no cantinho Fala oi, Gisele Eu também Aí ela vai falar uma palavra E com essa palavra A gente tem que descobrir uma música Com essa palavra, né, Nara? Isso Sim, bora A Gisele vai tá dizendo aqui Luminante Também não é pagode, é? Isso Ah, tá explicado Ninguém sabe pagode Não Tá Pula A segunda vai ser Saudade Saudade Eu não sei E você me vem na memória Eu penso 24 horas Em vocês Vou sem ter pra te esquecer A terceira vai ser Batida Falta Batida do Paredão Na Batida do Paredão Na Batida do Paredão Na Batida do Paredão Na Batida do Paredão Ah, tá Só pra ver que não tá roubando A coisa vai ser Manual Manual? Ai meu Deus É minha chance de ganhar Manual Manual Não sei Nossa, manual Está aí, né Criação Não Não Meu Deus Não Não sei, manual Cancela, cancela Pronto A quinta vai ser Minha Vida Minha Vida Minha Vida Minha Vida Pode ser em inglês? Não Por favor, preferência Ai, gente Minha Vida Não tem Tem sim Mas a gente não sabe Mas tem A gente não tá lembrando Mas tem Pegou da condição de música O legal é eu limpando Com a tauta Aqui Minha Vida Tá, desisto Desisto A gente vai ser Pior 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 Meu Deus Eu já não vim Fica quieta Pior Eu tô na pior Eu tô só Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Sem dinheiro pra beber Eu vou te esquecer Eu tô com a tauta Moleque, eu tô demais Gente, eu sou muito burra E é que eu nem vi Ninguém aqui Nem os nós Chegou a ver as palavras Que ela selecionou Tipo, ela selecionou E ficou Entendeu? Só jogou aqui Tá A próxima Vai ser É do tipo Um funkzinho Ah, eu sei Sou o tipo de garota Que joga o cabelo No chão No chão No chão No chão No chão No chão É da minha classe Que pegou do meu celular, né? Não sei Sou o tipo de garota Que joga É do tipo Pra garota Não deixar No primeiro ponto A próxima Vai ser Dinheiro Dinheiro Eu não tenho dinheiro Eu não tenho carro Eu não tenho teto É foda É a sua preferência Eu não Dinheiro Nem dinheiro pra velar É legal Não Eu não tenho dinheiro Fala pro teu pai Que eu não tenho dinheiro Fala pro teu pai Que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza Que é você Se quiser casar Toda riqueza do mundo Que eu tenho É você Se quiser casar Eu não tenho dinheiro Tudo bem Nada sem ritmo Eu não tenho ritmo Ritmo Só porque vocês não tem Ritmo Ai eu sei Meu Deus Calma Eu também sei Sabe? Então fala E tu aí Já falou o teu Ritmo 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 Contagiante Vai entrar na mente dela O sangue de Jesus Tem poder Tem poder Tem poder Eu ouviu Ritmo Ritmo Agressivo Cento e cinquenta Fluiu Levando levadas Que você nunca ouviu Eu sou o Rio Ritmo 5 a 3 Acabou Acabou? Acabou? Uau Manual Não 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 A próxima Vai ser Progresso Progresso? Progresso Ah não Eu ia cantar A música do Do hino nacional Eu ia cantar o hino nacional Porque tem na bandeira Ordem em processo Progresso Eu ia cantar o hino nacional Eu ia cantar o hino nacional Eu também Mas não tem Progresso Não É na bandeira É Não Tem progresso Progresso Na bandeira Do Brasil Eu ia cantar Eu ia cantar o hino Também Progresso Já Já É Santo dia Santo dia Nossa Eu ia escolher Cada frase Que misericórdia Santo dia Dá pra eu virar Né Que essa figura Não Não Nossa Eu já esqueci Até qual é Qual é a mesma Uma palavrinha Mais simples Santo dia Santo dia Próxima Por favor Sento Sento E ela Sento E gostou E ela Sento E gostou E aí Como é que vai ficar A sensação Empatou né Pra quem tá perdendo é o dobro De ponto Não Chamando no grau Nossa bem natural Chamando no grau Chamando no grau Mãe de Deus Chamando no grau Eu não posso adivinhar Que música é essa Nossa eu tô lá em cima já Eu tô Não Não Chamando no grau Não vai Calendário Calendário O seu calendário vai Ficar na minha agenda Mas é o seu nome Vai mesmo Vai ficar lá O seu nome Ai meu Deus Calendário Nossa eu sou muito ruim Pra esse jogo Eu acabei de crer Basta acreditar Basta acreditar Que o seu sonho Que o cara lá de cima Não Tá inventando Criando Criação Hello Ai meu Deus Mais uma mais fácil Bora bora Gente Basta acreditar Comenta aqui nos comentários Por favor Lúcia Se vocês sabem Com basta acreditar Porque não tá dando Nosso bem Engajamento Nosso bem O nosso bem Escuta a dica Pega sua vida Me traz em volta Pra minha Coração Rabeta Vai com rabetão No chão Vai com rabetão Mas é o conjugação Do verbo Não Não vale não Ela me deu Foda Ela fez assim Como se eu tivesse Acertado Eu por isso Que eu comeu Aqui Querida Ai meu Deus Uma para sofrer Um pouco Uma para sofrer Deu pouco Ah tá Segura a palavra Não Não vai Deus do céu Furando Hummm Que frase Não é Furando Credo Eu só pensei besteira Agora De onde De onde Que a Gisele Tirou Essas frases Eu queria Saber Mãe Tá Quantos Pontos Nada Tá Com sete Pedro Com cinco Ah Não tem Adianta Não tem Mais como Verbo Bora Encerrar Aqui Ah Meu Deus Deus do céu Tá Então O vídeo Foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Deixa muito seu like aí Se você gostou desse vídeo Se quiser que eu traga O Pedro mais vezes Aqui no meu canal Henrique Henrique Dini Aqui no meu canal É só você comentar aí embaixo Tá bom Se você gostou da participação dele Pois é gente Então comenta aqui Que me amou Que adorou E vai se inscrever no meu canal E me seguir nas redes sociais Que na verdade Só é o Instagram Tá bom Eu vou deixar aí embaixo também Na descrição desse vídeo Aqui Tá Pois é E bora bater meta de like Tá bom gente Compartilha esse vídeo Com os amigos de vocês Aí Pra fazer esse canal Enganjar Da escola Família Tio Falcianes Amigas Quantos pais É isso Tchau Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau